Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Muito bom dia a todos. Olá, queridos Graças e Paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo e hoje nós vamos orar para que você busque cada vez mais uma consagração espiritual. Nós temos nos encontrado às seis da manhã, teremos um tempo de oração, de busca do poder de Deus e da unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos lá. Hoje, como o pastor Lobo falou, o tema de consagração espiritual e nessa manhã, hoje, nessa oração, nós queremos consagrar a tua vida ao Senhor Jesus, ministrar sobre a tua vida, uma palavra de entendimento nessa área e que você busque realmente ser consagrado ao Senhor, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1, verso 22, que Cristo nos ungiu, ou seja, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do futuro que está por vir, ou seja, Deus, através de Jesus Cristo, enviou o seu Espírito e esse Espírito, ele ungiu o coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus como uma garantia, como um penhor daquilo que vem no futuro. A palavra de Deus diz que essa unção, ela é capaz de destronar, de despedaçar o poder de Satanás, de seus demônios e das trevas. Em Isaías, capítulo 10, verso 27, diz que naquele dia, no dia que a unção cai sobre você, a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. É unção que faz retirar todo o peso, é unção que vai retirar todo o fardo pesado sobre a sua vida. É essa consagração que impede que a sua mente continue impregnada de desesperança, um pensamento que aceita o pecado como um poder invencível. Nada disso é verdade. O jugo espiritual tenta realizar uma influência que é exercida sobre a vida com pecados, com pensamentos, com sentimentos, com atitudes e com padrões de comportamento fora dos princípios da palavra de Deus. Esse é o objetivo satânico, colocar uma carga sobre você. É produzir um peso insuportável que vai transformar as pessoas em pessoas infelizes e incapazes. A palavra de Deus diz que a carga maligna, diabólica, torna as pessoas solitárias, deprimidas, rejeitadas, inseguras, com um sentimento de abandono. Elas pensam que até Deus abandonou elas, mas isso tudo é uma mentira, que tenta escravizar e oprimir, levando uma vida ao caos e ao desprezo total. Hoje eu quero ensinar vocês a vencer essa carga. Hoje eu quero ensinar vocês sobre como a unção do Espírito Santo pode consagrar a sua vida para uma liberdade. Existe um poder do Espírito. Jesus Cristo vai dizer em Lucas 11, verso 20, que é pelo Espírito de Deus que nós expulsamos os demônios. Você precisa aprender a expulsar, a colocar para fora da sua vida, para retirar dos seus ombros tudo aquilo que tem tentado se aproximar, pesar e trazer sobre sua vida sofrimento. Esse peso é o inimigo que faz você andar encurvado, sem esperança, sem aprender a olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Esse julgo que às vezes é colocado pela própria religião, esse julgo que é colocado até por pensamentos que você coloca ou que nós mesmos colocamos. Existem julgos, gente, que nós mesmos colocamos. A Bíblia diz que não se ponham em julgo desigual com os infiéis. E tem gente, apesar de cristã, apesar de crente, que gosta de andar com pessoas que os colocam debaixo do julgo da servidão, do pecado, da iniquidade, da escravidão. É esse julgo que retira as forças do crente. Gosto muito de Lamentações, é um livro interessante, escrito pelo profeta Jeremias, que fala da tristeza da derrota. Ele fala que os meus pecados foram amarrados num julgo e as minhas mãos foram amarradas, foram algemadas e colocaram peso no meu pescoço. Então, é o julgo que retira as nossas forças. E é por isso que nós precisamos nos consagrar. É por isso que a gente precisa retirar esse peso, essa prisão com os ferrolhos de ferro. Quando a Bíblia diz que Deus despedaçaria essas correntes que nos prendem, a gente precisa aprender a viver em santidade. É por isso que temos experimentado dias de consagração, dias de entrega ao Senhor Deus. Dizem que nós buscamos o Espírito Santo de Deus. Porque é quando nós buscamos ao Senhor. Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus que manda uma unção, que envia uma unção, onde a carga pesada é retirada. Essa unção de consagração é uma capacitação. Você vai ver em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, que existe um óleo da unção. Em Marcos 6, em Tiago capítulo 5, esse óleo é um óleo de consagração, onde os reis, os sacerdotes, os profetas, eles eram consagrados debaixo desse óleo. Que simboliza, que traz o simbolismo, uma metáfora da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita, por exemplo, obreiros a pastorear a igreja de Deus. Deus fala em Salmo 105, é um texto muito famoso, muito conhecido da igreja, diz, não toqueis nos meus ungidos e não matrate aqueles que são consagrados como os profetas da minha nação. Essa unção, essa força sobrenatural, ela vem quando? Quando você se consagra a Deus e quando Deus derrama sobre você esse poder que te habilita a um serviço, a um ministério eficaz diante do Senhor, para libertar cativos, para confrontar o mundo espiritual, para vencer o pecado, para despedaçar o jugo espiritual, para te dar unção para você liderar, para você ser habilitado para governar, para você ungido, ser ungido como líder. Lembre-se disso, a unção, quando você se consagra, ele se apodera da tua vida e abençoa a tua história. Amém? Então vamos nos consagrar, a pastora Fabiola vai orar pela sua vida e depois eu também vou orar abençoando e pedindo consagração, você vai se consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada um agora, cada um que está nos acompanhando. O teu Espírito Santo esteja alinhando, esteja trazendo e derramando poder, um são sobre a vida de cada um deles e que tudo aquilo que tem sido tenha aprisionado, tudo que tem sido impedimento, tudo que tem impedido deles de receber essa unção, esse poder vindo do Senhor, Deus, que o Senhor esteja mostrando, revelando a cada um deles. Senhor, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dê ânimo, força e encorajamento para destruir cativeiros, para andar em liberdade, Senhor, para renunciar ao pecado. Senhor, que nessa manhã essas vidas estejam sendo consagradas ao Senhor, estejam sendo entregues ao Senhor para viver uma vida perto de Ti, Pai. Viver em santidade, cumprimento da Tua Palavra, seguindo os Teus propósitos, Pai. Pai, buscando do Senhor, buscando do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo traga para eles paz, traga para eles um renovo, que eles sejam cada manhã renovados, restaurados, e que essas vidas, cada vida, cada um agora, seja consagrado, esteja mais perto do Senhor, receba poder, um são do alto, para lutar, para guerrear, para receber vitórias do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que tudo que tem sido impedimento, tudo que tem, todo pecado, toda ação maligna, toda a voz que não venha do Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, declaramos que hoje, vidas estão sendo libertas, fortalezas estão sendo destruídas, pensamentos errados, sofismas estão sendo destruídos, e que a Palavra, a Luz do Senhor, está entrando na vida deles, Pai. Que o Teu Espírito Santo vai inundar de uma forma tremenda, tremenda. Vai haver luz, Deus, e nada, nada mais vai ser impedimento para que eles recebam poder, autoridade e um são que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Eu quero que você repita comigo essa oração, diga assim, Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero dedicar tudo o que eu sou ao Senhor. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo entre, seja entronizado no meu coração, no meu espírito, na minha alma, em cada célula do meu corpo. Amém. Diga, eu sei que o Espírito do Soberano do Senhor está sobre mim. Se você puder, bote, se puder, bote a mão na sua cabeça. E o Senhor me ungiu para levar boas notícias a todos que estão se sentindo fracassados, arruinados e destruídos. E sobre a minha vida mesmo, eu quero declarar que a bênção do Senhor está sobre mim, que eu fui preparado, capacitado para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e a minha própria vida em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que essa unção é uma unção de consagração que eu recebo agora e todo o jugo sobre meus ombros, toda a carga pesada sobre a minha vida, todo o peso sobre o meu pescoço está sendo agora despedaçado pelo poder do Espírito de Deus. Eu quero retirar toda a desesperança, toda a mentira que diz que o inimigo é invencível. Eu retiro isso da minha vida, toda a influência sobre meus pensamentos, sobre meus sentimentos, sobre as minhas atitudes e meus comportamentos. Eu retiro em nome de Jesus. Toda a carga insuportável, toda a sobrecarga, toda a infelicidade, incapacidade, toda a solidão, depressão, rejeição, insegurança, todo o sentimento de abandono. Eu cancelo agora, desativo em nome de Jesus. Eu quero retirar toda a frieza, toda a incredulidade, toda a falta de perspectiva com Deus, todo o labirinto espiritual. Eu anulo agora, em nome de Jesus, com seus problemas, todo o peso, toda a impotência, incapacidade. Eu agora retiro em nome de Jesus. Eu me consagro ao Senhor, para que o mundo espiritual saiba que eu pertenço a Deus, que a minha vida pertence a Deus, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Nós temos orado para que a sua vida seja uma expressão da vontade do Pai e consagrada a Deus, em nome de Jesus. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.